Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cantinho da Educação Hoje eu vim aqui para estar mostrando para vocês uma atividade realizada com uma criança de 3 anos sobre pareamento de cores Qual é o objetivo dessa atividade? Ela vai ver a cor da aranha e vai procurar o quadradinho que contém a cor igual Preparada? Então vamos lá, pode começar E vai falando para a gente o nome da cor Que cor é essa? Azul Isso, deixa eu segurar Próxima Cinza Cinza, muito bem E rosa Rosa E preto E agora amarela Amarela E agora marrom Marrom Agora roxo Roxo Agora vermelha Vermelha E agora Verde E? Losa Muito bem Muito bem Então fica aí a dica Para vocês estarem fazendo em casa também Um beijo E até o próximo vídeo Beijo E aí Tchau 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 Obrigado.